Então vamos conferir as novidades de hoje, as notas de atualização, a especulação do próximo CR, já praticamente confirmado, né, que será um SS-EX, mas saiu alguma informação sobre também, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, também teremos Pandora, Lost Canvas e também, atenção, né, eles não falaram sobre o gatinho da fortuna, mas eu acho que o gatinho da fortuna deve chegar aí na próxima semana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenis, isso aí que você é a Waker, então vamos conferir as notas de atualização. Primeiro, vai chegar o Sukiyo, beleza, o Sukiyo é um personagem muito quebrado, ontem até mostrei mais um combinho insuportável do Sukiyo, dando aí hitskill na galera, vou deixar aí nos cargos, tá bastante popular esse combinho dele aqui, tá, continuando, Então, se vocês não viram, vou deixar nos cargos aí pra vocês darem uma olhada, é, lembrando, né, se você dá tiro nele, talvez você possa propor seu gato, então toma cuidado com a quantidade de tiro que você vai dar no Sukiyo, é um personagem que realmente vale muito a pena você gastar 36 livros nele, tá, ele vai fazer muita diferença aí na sua conta, E o lance é também, eles não falaram aqui, se não me engano, que vai ter o gatinho da fortuna, eu vou reler aqui novamente, mas se não tiver o gatinho da fortuna, talvez você vai flopar as 40 diárias e tal, ou você dá uma escapada no Sukiyo, dá só algumas diárias nele mesmo, E gerenciando aí, se o tempo sobrar pelo menos 550 até na próxima segunda-feira, e, porque Pandora vai chegar daqui duas semanas, né. Então, continuando aqui, é, Skin Flip, será o Caçador de Almas, não lembro quem que seria o personagem Caçador de Almas, seria aí o Thanatos, não lembro, não lembro quem que seria aí a skin do Soul Hunter, tá, Mas, enfim, não sei se seria o Shura novamente, o Shura veio recentemente, né, mas parece que vai ser uma skin repetida, nós já tivemos a do Hypnos, é, né, não lembro, não tem... Ah, as únicas skins que não chegaram aqui no global, que tem no chinês, é a do Kompio, né, que é do Doku Divina e Shion Gold, então eles não anunciaram, então não deve ser eles, né. É, Gato da Fortuna, ah não, tem aqui, Gato da Fortuna, então, Fortuna Cat aqui, é, viaja aí, lendo inglês. Então, o Gato da Fortuna vai chegar, então, na segunda-feira, então vocês ficam ligados para dar tiro no Sukiô, sempre pensando que, ah, eu tenho um 650, dá pra dar aí 40 diárias, 2 dias, 2 dias 10, E aí, rebeta ali no Gato da Fortuna, na segunda-feira, começa a fazer mais gemas avançado, se você tem menos, eu sou mais Gato da Fortuna que qualquer banner do jogo, Então, eu esquiparia fácil e pediria no auxílio da região, né, já que a galera vai começar a dar tiro, dar 10 tiros diários, talvez, a galera vai ter mais fragmentos do Sukiô e você poderá receber fragmentos do Sukiô. Agora, nesse aqui que eu vou pedir, tava pedindo do Hipnos, peguei mais uma copinha dele, tava pedindo a exclamação, mais uma copinha, não sei o que que eu vou pedir aqui pra nós, né, Mas acho que eu vou começar do Hags, é, acho que eu vou começar do Hags, um dia ele vai ficar, não, sei lá, vai Persephone, né, Persephone já tá bem adiantado aí. Então, continuando aqui, nós teremos o início mensal e rebate, se não me engano, isso aqui é P2W, não tenho certeza, mas eu acho que é P2W, então eu não participo. Teremos o aniversário do Leão, né, que dá diamantes extras aí pra gente, fazer 100 pontos de atividade, já pra comprar uma geminha por 50 diamantes, umas coisas razoáveis assim, 200 diamantes no domingão, né, que a gente ganha aqui, se eu não me engano, é 100. Então, é umas coisinhas extras aí, bem fácil de conseguir. Teremos a Pandora Lost Canvas, nos duelos sagrados, então aqui o nome dela pode ser Pandora Lost Canvas mesmo, tá, nada de comandante Pandora Lost Canvas, como eu falava também. Então, isso quer dizer que, ó, ela vai ficar do dia 27 ao dia 8. Então, dia 27, cara, ela vai ficar duas semanas nos duelos sagrados, então ela pode vir no banner do dia 3, ou ela pode vir no banner do dia 10. Um dos dois, tá, eu acho que ela poderá vir no banner no dia 3, porque aí já começam as classificatórias com ela no Jamiel, e no primeiro dia de Jamiel, né, que vai ser no dia 15, já vai ter a Pandora, né, embora se ela viesse no dia 10, também já teria a Pandora aqui, né. É, agora tô na dúvida, as classificatórias vai começar semana que vem, dia 1, né. Acho que as classificatórias vai começar semana que vem, que é aquela, só tem que chegar no ranking ouro, platina, pra poder liberar aqui, né, no layout, pra você jogar, você tem que estar no ranking ouro, platina, e aí na segunda semana que você começa a jogar ali, e na terceira semana tem o Jamiel. Então, acho que é isso, acho que ela vai chegar, é, talvez, é dia 3 ou dia 10, galera. Vamos ficar teorizando, não, que só na próxima terça-feira que a gente vai ter certeza se ela vai ser banner ou não. Segunda-feira, semana que vem, melhor dizendo, né. Então, continuando aqui, teremos o PvP melee. Quem será o PvP melee? Pesadelo da Mente. Então, o Pesadelo da Mente deve ser esse Pesadelo Psíquico. Neste modo de jogo, dois jogadores enfrentarão o Tokumaru, o Taksumi possuído. Se um dos jogadores o derrotar, ambos vencerão. Se ninguém derrotar, é, PVE. Vai ser PVE, tava gravando pelo celular, né, porque é fim de semana, né, galera. Talvez eu grave, né, os meus times, testando times novos aqui. Esse sabadão, é, sabadão, é, sabadão eu vou conseguir gravar no PC. Estarei em casa. Então, é isso. Vai ser um PvP melee, PVE, muito bom. Caso, né, seja esse mesmo, mas eu acho que sim. Psíquico, Mente, normalmente, é, traduzido com as mesmas palavras, tá certo? É, e é isso. Teremos aí do 30 de julho a 1 de agosto. Aqui eles falam uma semana, né, mas normalmente é duas semanas. Vamos ver se na próxima semana vai estar com a informação do PvP melee novamente. Teremos o registro do santuário, aquele que a gente ganha três missões diariamente e ganha uma estrelinha. E conseguimos algumas recompensas, liberando até 15 missões até no domingo, beleza? Do dia 27 a 3 de julho. Deixa eu ver se tá 5 ou 7 dias aqui, né. Temos que ver isso aqui também. É, por enquanto tá 7 dias, né. Compre de grupo privilegiado, isso aqui é P2W, né, oferta pra P2W, classificação da temporada, pra quem chegar no Imortal. Ai, eu tenho que chegar no Imortal, né, galera. Fisica, não cheguei no Imortal ainda. Ah, não, cheguei no Imortal sim. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tô no Imortal, acho que eu cheguei ontem no Imortal. Eu tô querendo fazer live de DG só quando eu pegar o despertado. Do Cano, né, é, eu cheguei no Imortal. Não queria pegar o despertado do Camus, mas o Camus tá me irritando. Ó, o Cano, né. Vamos ver se eu consigo atualizar ele aqui. Pra pegar, atualizando até... Isso daqui, ó, pronto, atualizei. Não veio o Cano, rip total, falta ainda duas peças. Né, que é esse Apli Twist. E agora nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esquece de deixar a cara moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar o videozinho aí do Ney. E não sei se hoje vai ter live, né, ainda não abri live do Ayako CR, que eu despertei. Não sei se vai ter hoje, mas fica aí, é... Fica aí, se inscreve lá no canal Ney Lives, link na descrição, pra deixar a moral caso abra live, beleza? Ou então vou abrir do Lento da Justiça, ainda não sei. Mas vamos lá, é, evento de troca de material do Tesouro. Vai voltar? Eles não falam que tesouro que é, mas eles falaram que retornará. Não sei se seria da Pedra do Lune, né. Tivemos a Pedra do Lune semana, o evento do Lune semana passada. E não teve Pedra para trocar. Então, acho que muitos jogadores devem ter questionado, obviamente. E aí, eles não devem estar falando isso. Eu acredito que seja da Pedra do Lune, e não do Tesouro... Do Tesouro, aquele que a gente ganha 40, o cano por Gold, né. Então, é isso. Agora, eu vou falar sobre o... O anúncio, né. O anúncio não, né. A informação do CR que nós tivemos lá, saiu nos fóruns da China. Então, vamos lá. Diretamente nos fóruns oficiais, na China. Já começaram as movimentações a respeito do próximo reparo, SS-EX, que está por vir agora em agosto. Ainda sem muitas pistas, a postagem diz que o Kiki ouviu dizer que o próximo reparo está por vir. E os nomes mais falados são Osseus, Canatos e Artemis. Vamos ficar atentos. Mais informações devem ser divulgadas ao longo da semana. Então, aqui a gente já tem a confirmação que, desde sempre, a gente sempre especulou, que viria aí, no aniversário, um reparo SS-EX, Então, por eles colocarem o barra EX, O Odisseus não está descartado, que as minhas apostas, e o que eu queria também, é que seja do Odisseus, para ele se tornar um personagem que vai para o PVP, já que Artemis, Tóxica, e Thanatos, Top, sempre estão no PVP, e o Odisseus está assim. Né? Pior do que June, que é uma classe A no PVP. Então, por isso que eu acho que deve ser o Odisseus, estrategicamente falando, é mais viável, financeiramente, para a empresa, investir em três personagens, do que investir em dois personagens. Então, não precisa ser muito inteligente, se ela está querendo dinheiro, lançar um Odisseus aí, no Despertar da Armadura. Mas, cronologicamente falando, eles até então, seguiram a ordem de todos os SS, da ordem de lançamento, então, os três primeiros personagens que foram lançados, SS, Poseidon, Hags e Athena, e assim foi também os reparos. O Thanatos foi o quarto SS a ser lançado, embora o Hypnos, não o Hypnos foi o quarto, o Thanatos foi o quinto. Não, então eles lançaram de acordo. Mas, nos S, a gente sabe que não é assim, já que o Cannon, por exemplo, ele tinha sido lançado há muito tempo, o Xundivino também demorou a lançar o Xundivino, pularam o Xundivino. Então, eles não seguem essa regra nos S, não quer dizer que eles vão seguir a regra também nos SS, beleza? Eu acho que vai ser Odisseus, mas comenta aí, qual dos três que você mais gostaria de ver? Odisseus, deixar mais quebrada ainda o Thanatos, ou deixar mais insuportável a Artemis? Eu gostaria de saber aí de vocês, beleza? Então é isso, galera. Essas foram as novidades de hoje, as novidades preparadas para amanhã também. E comenta aí o que você gostou, se eu esqueci alguma coisa, errei alguma coisa, deixe aí nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho